Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, morar na Espanha e o vídeo de hoje tá incrível, tá sensacional. Nós vamos falar hoje sobre Londres, mas não é um vídeo qualquer, pessoal. Você já esteve em Londres alguma vez? Saiu com esse gostinho de, hum, eu queria ter conhecido mais lugares. É uma cidade tão bonita que a primeira vez que nós fomos, faz aí um mês e meio, vai fazer dois meses agora, eu e a Carla, né, nós conhecemos Londres e nós saímos com esse gostinho de quero mais. Essa foi a nossa primeira vez, nós tínhamos feito uma rota. Então, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês uma dica sensacional de uma rota onde você vai poder conhecer vários pontos turísticos de Londres em um único dia, em uma rota super gostosa, muito bonita e que você vai desfrutar um montão. Então, se você não conhece Londres, tá planejando a sua viagem, se você já conhece, mas eu com esse gostinho de boca aí de quero mais, esse vídeo é pra você. Essa rota é muito bonita e você vai poder fazer muitas fotos bem legais. Então, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Bom, gente, eu montei essa rota pra vocês no Google Maps e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra que vocês possam acessar essa rota, ok? E jogar ela no seu GPS e poder fazer essa rota tranquilamente com os pontos, estão todos os pontos turísticos marcados na rota, ok? E se você dá ali, iniciar a rota, iniciar o caminho, né, o trajeto, então você vai poder ir de ponto turístico em ponto turístico, ok? E eu também vou dar algumas dicas adicionais em alguns pontos ou lugares aqui que são bonitos, que estão em volta da rota. Então, fique esperto e veja o vídeo aí até o final. Vamos lá. Então, gente, basicamente essa rota, você vai caminhar tranquilamente as margens do Rio Tâmises, é o do Rio Tâmises, como se diz por aqui, e essa rota é muito legal pra você fazer com a sua esposa, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado e também com filhos. Se você tem filhos, é bem legal porque o começo da rota tem uns negócios, ou tem umas atrações aí bem interessantes para as suas crianças, ok? Então, vamos lá. A rota começa, gente, na ponte aqui de Westminster, ok? Do lado direito do Rio Tâmisa, e basicamente ela começa aqui, ó, no olho de Londres, London Eye. Então, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu só tirar daqui e vamos mostrar pra vocês o que é a London Eye. A London Eye é simplesmente, se eu não me engano, é a terceira maior roda gigante, vocês estão vendo ela aqui atrás de mim também, essa aí, ó, a terceira maior roda gigante do mundo, tá? 27 euros por pessoa, 27 libras por pessoa, dá uns 30 euros mais ou menos, na conversão de hoje em dia, você pode dar toda a volta, que leva de meia hora a 40 minutos, tá? Nós temos amigos que fizeram e não gostaram, nós temos amigos que fizeram passeio aí na volta, na coisa e gostaram, isso é muito pessoal. Mas tenha em mente, você vai estar 40 minutos fechado dentro desse carro que é grande, com pessoas também que você não conhece, e a ideia simplesmente é ver vistas da cidade, as vistas são muito boas, e fazer fotos, ok? Um detalhe, cuidado pra não perder nada legal que tem por aqui, porque, olha, eu vou mostrar pra vocês, um pouquinho antes, tem um jardim aqui, tá vendo? E esse memorial, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha só, tem muito lugar bonito nessa rota, olha só que fonte, vamos ver se melhora a imagem aqui. Vamos ver se melhora a imagem aqui. Olha só que fonte bonita, tá vendo? Então tem muito lugar pra você tirar foto, pra você passear, pra você desfrutar, então fica atento a tudo que você tem aí pelo caminho, ok? E quais são as atrações pra crianças? Todo esse prédio que vocês veem aqui, deixa eu colocar aqui a imagem também do GPS pra vocês, que é tudo andando, caminhando, ok? Todos, ah, não sei se vai dar pra ver, vamos ver aqui, sim, todo esse prédio que vocês veem aqui, ó, não, não é este, é pra cá. A imagem tá cortada. Mas bem, esse prédio aqui, ele tem atrações pra crianças, tá? É a DreamWorks Tour, então aí você tem exposições, como nós fomos, tinha do Shrek, tinha do Como Treinar o Seu Dragão, tem o Aquário de Londres, então é bem legal, ok? Vai preparado se você tem filhos, ok? Mas é bem legal. Aqui tem o Jubilee Gardens, que é um jardim, são jardins bem bonitos, aqui em Londres tem muitos jardins, e as pessoas costumam se sentar, deitar, descansar na grama, principalmente no verão, aqui tem uma pessoa que tirou a foto, ó, aqui são jardins, aqui é a London Eye, ok? Então vale a pena também, se você gostar de algum lugar, parar aí, fazer umas fotos bem legais e desfrutar do caminho. Se você seguir, ok? Se você seguir, o próximo ponto turístico que você tem é aqui o Tate Modern, ok? O que é o Tate Modern? Tate Modern é o Museu de Arte Moderna de Londres. Se você gosta de arte, você pode desfrutar do Tate Modern, eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui. E basicamente, algumas exposições são gratuitas, outras exposições são pagas, ok? Então, tem bastante exposição gratuita e você consegue informação de quais são os preços para as exposições pagas. E eu vou mostrar pra vocês aqui, que o Tate Modern, basicamente, aqui ele fica de frente com o Rio Tamisa, ó, aqui tá o Rio Tamisa, isso aqui é o Tate Modern, é um prédio bem grande, ok? E se você gosta de arte, é também uma boa opção pra você conhecer, certo? Bom, seguindo a rota, vamos lá. Seguindo a rota, o próximo ponto turístico, ou o próximo ponto aqui que você pode tirar foto, detalhe, você vai passar por várias pontes e, às vezes, o GPS vai te jogar por caminhos mais internos. Vai sempre beirando o rio, o máximo possível, tá? Que é muito gostoso de fazer esse caminho andando. O próximo ponto é o Golden Hind, que o Golden Hind é uma caravela, um barco antigo, ok? Vamos achar o Golden Hind aqui, aqui está. E ele está em terra, não está na água, ok? E aqui está ele aberto à visitação. Eu acredito que deve ter algum tipo de museu, nós não entramos. Eu acredito que tem algum tipo de museu aí dentro. Mas só o fato de você ir até o Golden Hind, dá pra você tirar umas fotos bem legais também, ok? Próximo ponto, seguindo aqui o nosso caminho, é o HMS Belfast. O HMS Belfast, eu vou mostrar aqui pra vocês também, ele é um navio de guerra da Marinha Real Britânica e ele funciona como um museu, tá? Hoje em dia, na verdade, ele é um museu da rainha, é da rainha, museu da Marinha Real Britânica. E também, das margens do rio, se você sentar ali e pedir pra sua esposa, pro seu namorado, seu namorado tirar uma foto, saem umas fotos bem legais com o navio ao fundo. E se você quiser conhecer, ele é aberto à visitação, ok? O seguinte ponto, bom, você tem aqui o City Hall, também é uma estrutura mais moderna, tem alguns prédios bonitos também, saem umas fotos legais. E depois, simplesmente, o que você vai ver é isto daqui, que é a ponte da torre. É uma das pontes mais bonitas do mundo, é super legal, tem visitação também pras torres, ok? E tem uma explicação com guia turístico do que se fazia, o que tinha aí dentro dessas torres antigamente, ok? E as fotos que você faz nessa torre ficam simplesmente maravilhosas, e você pode vir em outros horários. Por exemplo, quando está anoitecendo, a ponte iluminada é impressionante. Nós não tivemos a chance de conhecer durante a noite, mas se você puder, é muito legal. Bom, basicamente, aí você vai cruzar a ponte, ok? Caminhando. Isso é umas fotos bem bonitas também, se você tirar do que é a estrutura da ponte, de baixo, né? E aqui do outro lado, você vai ter o que seria a Tower of London, a Torre de Londres, e o que seria uma estrutura de uma igreja, aí tem uma torre, e aí tem uma história bem legal de uma pessoa, um padre que estava sendo torturado por acusação de traição, a coroa, e ele fugiu de noite baixando pelo telhado da torre, ok? Então aí, basicamente, tem a capela, a igreja, tem pessoas, tem a, como se fala, a Casa dos Guardas Reais, 500 guardas e suas famílias moram aí, ok? E é bem legal também, saem umas fotos bem bonitas, tá? Vamos ver se eu consigo abrir aqui pra vocês verem, ó, a Tower of London, aí está, ó. Então tem isso, isso aqui é um pedaço da torre, também é aberto à visitação, ok? Seguindo, gente, do outro lado, você, basicamente, nas margens não tem muitos pontos turísticos, mas tem uns restaurantes muito bonitos, bem agradáveis, que você pode sentar pra comer aí à beira do rio, e também aqui você vai ter, olha, a Catedral de São Paulo. Ela não está às margens, mas dá uma olhadinha no GPS, se você quiser dar uma esticadinha e já aproveitar e conhecer a Catedral de São Paulo, tá? Então é uma catedral também bem bonita, bem antiga e super conservada, tá? Londres é impressionante porque eles têm um cronograma de conservação do que seriam os monumentos, que é impressionante. E seguindo a rota, ok? Você vai passar por alguns parques que são bonitos também, e depois você vai chegar, basicamente, aqui na Horse Guards Parade. A Horse Guards Parade é a parada da guarda montada, da guarda real montada. O prédio é super bonito, o lugar é bonito, e aqui, dependendo dos dias, eles fazem também trocas, eles fazem escenificações, não é escenificações, não é a palavra, mas eles fazem apresentações da guarda montada, ok? E na porta, ainda que você não pegue a apresentação, na porta sempre tem dois guardas montados com a farda típica inglesa. Então, é bem legal para você fazer umas fotos interessantes também. E seguindo mais um pouco, você vai passar pelo St. James Park, que é um parque muito bonito, aí tem bastante esquilinho, os esquilinhos vêm comer na sua mão, tem o lago, tem cisne, ok? Tem bastante verde para você também deitar um pouquinho, descansar. É uma rota que você vai fazer tempo de caminhada, duas horas e pouquinho, então, se você descansar, tem vários pontos, ou melhor, se você cansar, tem vários pontos para você descansar no meio do caminho. E então, você vai chegar aqui ao que seria o Palácio de Buckingham, ok? Aqui está o Palácio de Buckingham, o Victoria Memorial e o Palácio de Buckingham. Por que não sai aqui para mim, para eu abrir o Palácio de Buckingham? Vamos clicar aqui no Victoria Memorial, que é esta estrutura, e aqui, justo aqui atrás, está o Palácio de Buckingham. No Palácio de Buckingham, eles fazem três dias na semana a troca da guarda. Eu não vou falar para vocês de horário, porque isso muda, ok? Mas entra na internet, procura os horários, e eu recomendo você ver duas vezes a troca da guarda. Por quê? Porque a troca da guarda acontece dentro do Palácio de Buckingham e fora também, porque, basicamente, os guardas que estão descansando vêm marchando, com música e tal, e entram, e os que estão lá saem. E dentro eles fazem também uma escenificação, mas enche de gente. Então, se você tiver, conseguir chegar cedo e se posicionar em algum dos portões, de entrada e saída, você vai ver parte da apresentação, que é os guardas saindo, entrando e marchando. E se você chegar mais cedo ainda e se posicionar bem na frente da grade, você vai ver o que acontece ali dentro, ok? Não dá para você ver as duas coisas no mesmo dia, porque enche de gente. No lugar que você estiver, vai ser o que você vai conseguir visualizar da troca da guarda, ok? Depois você vai voltar de novo aqui, sentido o rio, e você vai conhecer aqui, nesse caso... Eu devo ter feito alguma coisa aqui, porque agora não aparecem os pontos turísticos. Ah, e você vai conhecer depois aqui, depois do Palácio de Buckingham, você vai conhecer a abadia de Westminster, ok? Que é também esta abadia, esta igreja, que é bem bonita. Eles têm uma conservação em Londres aqui, impressionante. Olha, a fachada está impoluta, impecável, não tem sujeira, é incrível. E você vai conhecer o famoso Big Bang, certo? O Big Bang e o Parlamento Britânico, o Palácio de Westminster, tá? Então, é uma rota bem legal, prática de fazer, não tem subida e descida, é bem tranquila. Dá para você fazer, inclusive, se você tem familiares de mais idade, você pode levar eles e vão desfrutar um montão. Como a gente é bonzinho, eu vou deixar aí o link na descrição para que você possa acessar essa rota. E se você está planejando ir para Londres, faça essa rota, que eu garanto que você vai gostar. Coloca aí nos comentários também qual é a cidade do mundo que você sonha em conhecer ou viver. Qual é a cidade do mundo que você sonha em conhecer ou viver? Quem sabe a gente faz um vídeo para vocês também, com sugestão de rota para essa sua cidade. Põe aí nos comentários. E um detalhe, se você gostou desse conteúdo que nós oferecemos para você para planejar a sua viagem para Londres, clica no link da descrição do vídeo, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, de um material que nós estamos sugerindo para você, para você planejar a sua viagem para a Europa. Se você quer viajar para a Europa e quer saber como organizar rotas, como definir ou encontrar as melhores passagens de avião com o melhor preço, como definir se compensa aí de um país para o outro aqui dentro, de trem ou de avião ou alugar um carro, entra nesse link que é um material bem legal que vai te ajudar a planejar a sua viagem para a Europa. Esse link está em espanhol, tá pessoal? Mas se você segue a gente e é um canal aí da Espanha, então você já vai também praticando o seu idioma, tá legal? E uma última novidade, nós acabamos de criar um grupo no Telegram, não tem ninguém no grupo ainda, eu estou anunciando agora, é a primeira vez. E o que nós vamos fazer nesse grupo? Eu não vou deixar aberto para conversa, tá gente? Porque entra muita gente e acaba virando bagunça. Mas o que eu vou fazer é, infelizmente o YouTube não está avisando todo mundo dos nossos novos vídeos. Então o que eu vou fazer? Eu vou notificar você pessoalmente na telinha do seu celular, sempre que sai um vídeo novo, para você não perder nenhuma novidade do canal. Então não perde tempo, clica aí e se soma a nossa família do canal fazendo as malas, para que você não perca as nossas novidades. Muito obrigado por sempre acompanhar os nossos vídeos. Um beijão e tchau! 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 Tchau!